Na tarde desta segunda-feira, o Manaus Futebol Clube apresentou um novo reforço para a disputa da Série C do Brasileirão. Trata-se do atacante Filipe, de 29 anos, que vem do Esporte Recife, clube que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. O atleta havia sido contratado pelo Clube Nordertino pouco antes da paralisação do futebol, após se destacar no confronto contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Eu venho totalmente motivado, a chave já virou e quando eu assumi o compromisso, a responsabilidade de vir para o Manaus, eu sabia que a chave precisava virar e que eu precisava, junto com meus companheiros, assumir todas as responsabilidades para conquistarmos os objetivos traçados. Eu jogo pelas pontas, mas também, se for caso, jogo pelo meio também, faço lateral também. Graças a Deus, na minha carreira, eu pude me desenvolver em algumas funções. O atleta afirma que já está em condição de jogo. Fisicamente, eu posso dizer que eu estou 100%, mas em relação ao ritmo de jogo, de fato, eu não vinha jogando. Vou precisar, de fato, de jogos para poder ter essa condição de jogo, para estar bem preparado, porque a gente sabe que o ritmo de jogo é diferente. Após o empate com o Ferroviário no último sábado, por 1x1, o Gavião saiu do G4 da Série C do Brasileirão e agora tem pela frente dois jogos fora de casa, contra o 13 da Paraíba no próximo sábado e o Santa Cruz no dia 21 de novembro. João Paulo Oliveira para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Tchau, tchau. Tchau.